Alá, Júlia! 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 E aí, camarada TCP, se os alemão botar o bigode tá carrajada de lançamento, porra! Moleque bom, deu nem tempo de se despedir Onde estiver, peço que ore por mim Aí no céu eu sei que está bem guardado E no rebu, tu sempre serás lembrado Não sei por que a nossa vida é tão cruel Vários irmão indo morar com Deus no céu Mais uma vez nossa comunidade chora Porque o cérebro o shake foi embora Menor LC, muita falta vai fazer Disse o Cauã, sempre lembrarei de você Fui lá no sapo pra poder passar o tempo Mais uma vez veio você no pensamento 2020 pra mim já pode acabar Tô cheio de ódio que você não vão voltar Ganar safado que fez essa crueldade Já não basta o que fizeram com o Bilade Sem a canjica tá guardado lá no céu Junto com o pai, pois eu sei que ele é fiel Olhei pro alto e vi a estrela brilhando Com certeza é o gambiarra lá de cima nos olhando Diga e freibor eterno em nossos corações É pra vocês que eu dedico essa canção Boca selina nunca serão esquecido Indiozinho e UBL E aí camarada TCBs, os alemão botar o bigode Da carrajada de lançamento Só te lembrar, o nosso coração dói Da lixante eu peço que ore por nós Muita saudade que você deixou pra gente 31 chora, batigou eternamente Só te lembrar, o nosso coração dói Antes tiver, peço que ore por nós Muita saudade que você deixou pra gente Puxa o chão, chora, vencer eternamente Chato vinha, chora, diz-se o eternamente Camara chora, vira-se eternamente